No bairro Matinha, também em Teoflotone, foi a vez da PM quebrar a banca. Dois homens foram presos durante a operação de Páscoa em combate ao crime de tráfico de entorpecentes. No local, os militares apreenderam 90 pedras de craque, 24 buchas de maconha, 10 pinos de pasta base de cocaína e 200 reais. Um dos responsáveis pela venda de drogas teve o aparelho celular apreendido.